É, eu fui candidato a vereador, fui vereador já no quarto mandato de vereador, tinha que ter feito minha campanha sozinho, quase sem ninguém me ajudar, fiquei no armário de Carmelita a campanha toda, não saiu no armário de Carmelita não do Peteral, agora teve o vereador que saiu, saiu com promessa de ser presidente, e aí o armário de Jardim trazou, não deixou a pessoa ser presidente, aí não foi presidente, aí agora ficou contra, eu não sou assim, eu faço o que eu acho que eu vou fazer, se eu quiser votar contra eu voto, se eu quiser votar a favor eu voto, porque eu sou vereador de Gilmarso André, o Felipe, pelo meu povo, não foi porque eu estava no armário de A ou de B ou de C, agora todo mundo sabe quem estava no armário, que foi traído, na hora aposta o armário enganchou a chave, e aí coitadinho, sobrou, essa é a sua posição. Salto! Sal的話, senhor presidente, senhor de São Paulo, salvo, 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 vossa ascendência, salvo da mesa diretora desta casa, salvo meus colegas, vereadores da sessão, salvo a imprensa, Presidente Dati hoje, saúdo a todas as representações da sociedade civil organizada, servidores da cidade, lideranças comunitárias, saúdo a justificar o especialista, a pessoa do senhor Presidente, o competente Elias Reis, senhor Presidente, eu faço uso desse grande expediente para tratar especificamente da primeira conferência municipal de enfrentamento às drogas aqui no nosso município. É papel do vereador, além de tantas prerrogativas, construir políticas públicas através das comissões permanentes, as quais merecem, no sentido da representação em favor da sociedade como um todo. E nós sabemos que a dependência química em nossa cidade não existe uma estrutura, não existe políticas públicas para enfrentarmos esse problema, que não é apenas um problema na área da prevenção das drogas e na recuperação de dependentes químicos, mas é sobretudo na sua estrutura, no centro de recuperação que essa cidade existe para que possam dar possibilidade, para que possam oportunizar as famílias menos favorecidas a poder recuperar os seus dependentes ou as suas dependentes químicos. Portanto, a comissão de direitos humanos dessa casa, presidida pelo competente vereador Alisson Mendonça, companheiro esse que eu reputo como um vereador de grande envergadura, grande capacidade intelectual, companheiro com o qual nós aprendemos muito, não me canso de dizer isso publicamente, do vereador Jansson, esse companheiro que vem desempenhando suas funções com muito brilho nessa cidade, iremos realizar essa conferência com o apoio dos meus colegas vereadores, que tem compromisso com essa questão social que muito aflige a nossa cidade e as famílias dessa cidade, que é a questão da dependência química. Nós não podemos pensar na questão da dependência química como algo de um ou outro que foi por um caminho errado, por isso ou por aquilo, de hipótese alguma. Nós temos que pensar na dependência química como uma questão de saúde pública. É dever do Estado, do município, fomentar as políticas voltadas para a recuperação e prevenção de dependentes químicos. É dever, por isso esta casa, esta casa vai dar uma grande contribuição através da nossa comissão, na área do Jansson e com o apoio dos nossos colegas, no sentido de realizar essa primeira conferência. A conferência será realizada no dia 8 de novembro. Teremos vários palestrantes, teremos psicólogos que vão palestrar, teremos assistente social que vai palestrar, teremos abertura da palestra na primeira conferência, que será como as coisas do Mato Fim, que tem livro publicado sobre essa questão aqui em nossa cidade. E no final, teremos uma grande exposição dos Centros de Recuperação. Depois, nós faremos os grupos de trabalhos que levantarão as proposições do vereador Garival para que seja notada no plenário, dá certo por toda a plenária, para a aprovação das proposições e daqui desta casa sair um documento oficial para os poderes constituídos, cada um assumindo as suas obrigações para que possamos enfrentar a questão da BPDC aqui em nosso município, muito em desespero do vereador, a tradição, a recuperação e a estruturação dos Centros de Recuperação da Cidade para que possamos ter políticas sólidas, políticas sólidas na recuperação de BPDC. Tenho certeza absoluta que a cidade de Nermos ganhará muito com a ação deste poder. Ganhará muito, muito. Porque eu tenho certeza que todos os dias muitos cidadãos e cidadães se queixam se não tiver um dependente de casa ter um vizinho na sua rua, no seu bairro, tem que tirar a paz da cidade. Tem que tirar a paz da cidade. E que ameaça as pessoas, que destrói vidas, que saem com vidas. e a gente, como representante do povo que somos, temos esse compromisso de desenvolver ações para contribuir nessa questão em nosso município. Lembro-me, no mandato passado, presidente, quando nesta casa trouxe para aqui a luta de enfrentamento à pedrofilia. Tenho certeza que no primeiro momento muita gente não deu crédito. Mas, com os passos dados pela Comissão de Direitos Humanos na gestão passada, aqui nesta casa, nós vimos em Leus, nós tínhamos um depósito de crianças que eram lá na Vila Cabral, no final dos carrinhos, um lugar indigno para receber crianças vítimas de violência sexual e adolescente. E essa luta nossa chamamos a atenção da cidade, fizemos uma assiata todos contra a pedrofilia, fizemos a primeira conferência de enfrentamento à pedrofilia e, através da justiça, do Comitê de Combate à Pedrofilia, a cidade de Leus adquiriu o abrigo junto para as nossas crianças que funcionam hoje ali na Vila Cabral. O abrigo é nascer com a luta nossa, com a luta desta casa aqui, através da Comissão de Direitos Humanos. A cidade hoje já denuncia quantos pedólogos nesta cidade foram presos, quantos são vestigados, quantos são denunciados. Da mesma forma, vereador Roque, vamos tratar da questão da dependência química aqui nesta cidade, porque é um problema que não é só Deus, não é só de Mossa Excelência, não é só do vereador Valdir, nem do vereador Rabudo, é de toda cidadã do Inglês com o problema de enfrentar a dependência química nesta cidade para que possamos estabelecer custo em políticas públicas que, já para concluir, veio dar resposta positiva a essa questão em nosso município. Portanto, eu quero assim chamar a atenção de toda a empresa, chamar a atenção de toda a cidade, de todos os meus colegas, para que possamos juntos construirmos essa conferência e possamos ajudar as famílias e mais famílias que têm sentido de problema a ter sua dignidade de volta. para concluir, presidente, eu quero avisar todos os meus colegas, na quinta-feira, na quinta-feira, às nove horas da manhã, nós teremos um dia que está aqui nesta casa com todos os conselhos municipais. Com o adquirimento de minha autoria, aprovado por todos os meus colegas, eu agradeço essa aprovação, todos vocês, e os conselhos municipais estarão todos aqui na quinta-feira, nove horas da manhã. Como é que tem a ajuda? Vereador, ideia, para juntos, discutirmos como andam os conselhos, como andam o seu funcionamento, como andam a sua relação executiva e saímos daqui para ajudarmos a resolver os problemas que convendam os conselhos. cabem para essa casa para que o controle social nesta cidade possa funcionar de maneira digna e democrática. Nós não podemos, em pode ser alguma, vereador Romão, cercear a atuação dos movimentos sociais nesta cidade. Se assim não for, não adianta ter democracia, porque o segmento mais legítimo da representação da cidadania são os movimentos sociais que precisamos fortalecer aqui nesta cidade e aqui no Sistema. Nesta casa. Muito obrigado, presidente, portanto, quinta-feira, nove horas da manhã, eu gostaria de botar a convenção de todos para essa grande audiência pública aqui nesta casa legislativa. Muito obrigado, presidente.